Eu não sei sentir pouco, eu sinto demais, mas eu não sei ser de outra forma. Tudo seria mais simples se eu fosse mais racional, mas acredito que a vida perderia a cor e o gosto. Eu também perderia todas as belezas que me cercam, perderia tudo aquilo que vale a pena. Sou terra fértil para os sentimentos, quando estou feliz, eu não sorrio, eu ilumino. Quando estou triste, eu não choro, eu derramo, quando gosto de alguém é pra valer, mas quando o santo não bate, eu não faço questão de esconder. Quando eu amo, eu vou fundo e o pra sempre é o meu destino. Eu sou uma longa história, sou muito mais que palavras e muito mais que suposições. Eu nasci com o sentido desregulado, meu coração é maior que o meu corpo. Não fui feito para economizar o afeto, nem sei como é sentir pouco. Eu sou intenso até o gosto.